Libertem a Mulher Forte, Clarissa Pincola Estes, Capítulo 5 Levanta-te, mesmo depois de um derramamento de sangue, diz La Conquista, Nossa Senhora dos Conquistados. Massacre dos Sonhadores, a mãe do maiz. Sonhos, ainda nos levantaremos. Se as pessoas parassem de ter sonhos ousados, os atos ousados também desapareceriam da terra. Sonhos impetuosos são o combustível principal para o motor do fazer. Sonhos impetuosos são o rastilho dourado para a força vital de ser. Se não puder ser sonhado, não poderá ser feito. Levanta-te, não te precipites. Mas semeia, por toda parte, os sonhos mais belos, os mais impetuosos rugidos pela alma.